Você que tá chegando aí nesse vídeo, espero que deixe o like e o comentário E a gente vai analisar o screen time e o histórico de pesquisa da galera na live Que mandou através do Discord, discord.gg barra marquinha Fechou? Vamos lá então, primeiro aqui, Brito né galera Mostrando ser um ser humano limpo das dopaminas barata que ele pega no celular Porém o Brito é um cara igual eu galera Que é um cara que vive bastante tempo no computador Então a média dele mano, tá dando 38 horas E aqui o máximo ele pega um picozinho de uma hora Uma hora pra mim o cara tá safe viu Gosta bastante do Twitter dele, que é a rede social X Instagram ele olha um pouquinho O WhatsApp é só pra responder o básico De notificações aqui que ele mais recebe aparentemente é o WhatsApp, Gmail e mensagem E que mensagens são essas Brito? SMS mesmo? Estuda e assiste o Kese como nunca Deixa eu ver Ó, relatório semanal da Emily mano, deu 9 horas e 39 minutos galera É o tempo de um trabalho 11 horas e 53 é no Google Chrome Eu acho que ela usa o celular Será que ela usa o navegador do celular como se fosse num computador mesmo? Que ela deve ver várias coisas lá E TikTok tá 10 horas irmão 10 horas, mas isso aqui é o da semana né E o WhatsApp 6 horas Gosta de conversar com a galera Gosta de ficar vendo videozinho no TikTok E no Chrome deve ver de tudo Deve acessar uma internet normal O que que tem pro lado aqui? É os picos né, horários de uso de pico Ok E os aplicativos mais usados dela são Twitch, Youtube e Chrome É, ela realmente vê bastante pelo celular hein mano Live do Kensei acirrada com a minha novela 4 horas a média 4 horas ok Teve uns dias aqui que bateu um domingo né mano Acho que o domingo é um domingo mais Na deprê Tempo de uso pico aqui Vamos ver 30 horas e 43 minutos 5 horas no Pokémon GO 5 horas no TikTok 5 horas no WhatsApp Pirei que a galera ainda hoje em dia Joga esse Pokémon GO Achei que só foi a febre uns tempos atrás E passou Mas aparentemente não né HANA Cacete hein mano Média do relatório semanal mano Seria de 12 horas e 53 minutos por dia viu A média do dia dela Dá 13 horas pro celular Se a média do dia é 13 horas E se ela dorme 8 Já vai dar o que? 21 horas As outras 3 horas Ela comendo Fazendo a necessidade do banheiro E tomando banho Então é literalmente O dia inteiro mexendo no celular Fazendo o que? Jogando Minecraft Myboy O que que é Myboy galera? WideRift também 2 horinhas Gosta de jogar um celular Usa bastante né Dos aplicativos mais usados É Discord YouTube E Minecraft Caramba que doideira hein mano Passa muito tempo no celular Muller 12 horas Diária Também né galera E o cara usa bastante Safari Caramba Os navegadores do meu celular Mano Eu uso só pra tipo Pesquisar uma parada Tá ligado velho Safari Twitch YouTube Microsoft Remote Desktop Microsoft Teams Instagram Bastante também Deixa eu ver na outra E o que ele mais usa é Jogos Social Entretenimento um pouco Shopping Food Order Produção E finanças Porém na média do screen time dele Engraçado que aqui deu 12 horas Mas aqui deu 3 Por que que aqui deu 3 hein? Qual que será que é a vibe aqui? Ah um é do notebook Ah verdade galera Aqui ó Macbook de Fernando Ok O pai tá bem moderado Relaxa Bem moderado sim Viu galera 17 horas e 13 minutos É a média Do dia No dia mais fraco aqui É mais de 12 horas Dá umas 13 O dia mais fraco dele E apenas 82 horas e 42 minutos Na semana É na Twitch O Instagram 16 horas Que quebrar um Star Carinha de nome De aplicativo porno Eu tô viajando YouTube Safari 4 horas de Twitter É joguinho Joguinho né Usei o celular 120 horas A semana tem 168 O sono do cara é 6 horas O resto ele usa pra comer e cagar É isso? Delve que falou Celular de CLT Mexe bastante Como é que é? Maior atividade é no Instagram TikTok Spotify Que é mais atividade de segundo fone É de segundo plano Então deve ficar bastante com fone né Twitch 11% WhatsApp 6 As horas Geralmente aqui Nos dias normal Que é essa segunda-feira Deu 6 horas Mas tem dia que é 3 horas 1 hora e meia Teve um dia numa terça-feira ali Que eu acho que ela não foi trabalhar hein mano Que ficou mais de 10 horas No celular velho Caramba Jota 4 horas e 46 As atividades normal Geralmente né mano 2 de Zap 1 e 24 de Insta 37 de YouTube Aquele 9 nas fotos né mano Amazon Shop Pra fazer aquela compra Coisa rápido Nubank Abriu pra pagar uma conta E boa boa Pra mandar um Pix Alguma coisa E 4 minutos Do Chrome Galera Galera Vocês acham que esses 4 minutos Do Chrome É o suficiente Pra sentar no vaso Xuxa de um lado Xuxa de outro Põe o celular de lado E aí É o suficiente Juca Olha a cara Do Juga Pelo que ele mais Tá ali O WhatsApp 1 hora e meia Ok 46 horas e 26 minutos É na semana Aparentemente E aqui dá pra saber também A hora que o cara dorme Galera Ele fica até 5, 6 da manhã Acorda no horário do almoço Meio dia Geralmente Aplicativos mais usados TikTok, YouTube Instagram Dante 8 horas e 49 Pelo dia tá Esse aqui é o diário Dele mesmo Já teve dia do cara Ficar 14 horas Mexendo no celular Numa quinta-feira né mano Eita Eita Cadê meu mouse Travou Ô eu tô travado Piripaque do Chaves Mano o nome da pessoa É esquisitinha E tem a foto Do Urgote Do lado do Nick E olha que eu trabalho Hein Marquim Morar sozinho é osso 8 horas e 43 É a diária geralmente Uma terça-feira Que eu acho que A esquisitinha Não foi trabalhar Ficou 16 horas 16 horas No celular Acredito que esse dia Não foi trabalhar né Tá 11 horas no WhatsApp 8 horas no TikTok 3 horas no X Usa o LinkedIn Pra trabalhar Fazer sua rede de contato Discord 3 horas YouTube 42 minutos Que é o tempo de ver um vídeo Do Dudu Tubarões E o Google Sorte sua esquisitinha Que não deu pra ver O tempo de Google Tá Porém Esse tempo de Google Vamos chutar aqui A uns 30 minutos Pelo que a gente viu Dos rapazes Quando eles vão acessar Safari Google Chrome 4 minutos Eles já resolvem A situação Agora Pra a esquisitinha LOL Quantos minutos Ela resolve A situação Em quantos minutos Fica a dúvida No ar aí Será que é 30 minutos Vai saber A da semana Média diária 5 horas e 39 minutos Né O aplicativo mais usado Foi o TikTok O WhatsApp Cifra Club Deve pôr E colocou aqui galera A namorada Acho que é um pouco Possessiva Talvez pode ser a palavra Colocou Namorado da Tata Coraçãozinho Coraçãozinho Usa Business Empower AFK Arena Instagram Esses dois aqui Eu não conheço Mas deve ser jogo Óleo da Mai Moderadora da Live Pouca coisa de Instagram Viu galera Apenas 10 horas Ela usa o WhatsApp Business Também 2 horas diária 50 minutinhos De Twitter Que ela gosta Deu pra ver mesmo Que é o Instagram Ela falou Sou designer E social media É isso TikTok 44 minutos Safari 23 minutos Vai 23 minutos Fazendo as pesquisas Lá né Bom O que que é o Flow Não conheço esse Flow 21 minutos ali não Notas das coisas Que ela deve anotar Ou é muito bom Usar notas Assim no celular Viu galera Usando O Discord dela é rosinha Não sei porquê 18 minutos do Nubank Pra mandar um pix Receber um negócio Uber Pinterest Twitch E aplicativo Da Lojas Renner Ela caiu galera Naquela moça Que pediu Na loja da Renner Pra ela poder fazer Um cartãozinho Da Renner Molejo Só o básico né Molejo 1 hora e 48 minutos Né galera Instagram Pra dar aquela atualizada 36 mil Só pra olhar uns stores Ver uns reviews rapidinho Agora o câmera 34 minutos Me assusta Molejo Você passou 34 minutos Com o aplicativo Da câmera aberta Tirando foto Do shape Quem sabe Ou algum vídeo Que ele foi Tá estranho Esse 34 horas Ele ficou com a câmera aberta Esperando alguém No momento exato Passar Pra tirar foto Isso é paparazes 12 minutos No zap Molejo Confirma pra nós Molejo Se esse 11 mil No Chrome Foi só pra dar Uma trocada De óleo Biel O que que eu já tinha visto Biel Acho que foi diferente né Nossa velho As notificações dele É mais relógio WhatsApp Instagram Relógio Será que é porque Ele fica pondo o horário Toda hora pra ficar despertando Pra ficar despertando Aí ele fica pondo Em modo soneca Será que conta dessa forma Cara Por que que ele tem 36 minutos No relógio galera 36 minutos No relógio Beleza João Vamos ver o João 4 horas e 48 minutos Do João 12 horas de Whatsapp Esse menino gosta De Instagram O João Porque o João Todo dia tem DM dele Na minha DM do Insta Dele me mandando Maria 3 horas de Twitter Mais 3 horas de Zap Vamos arredondar 2 horas e meia de Twitch 2 de Insta 2 de TikTok 1 de Safari Que que é Sudoku mesmo? Será que é um jogo de palavras? O iPhone da Maria? Ela é um pouquinho de cara Vai pegando um pouquinho de cara Quando ela tá cansada Ela fecha Já abre outro Cavalo louco 1 hora e meia de Chrome 5 horas de Zap 6 horas de YouTube Por que que tem esses X aqui? Ok A semana dele de boa De boa Por que que tá esse X Cigano em RPG? Caramba Tá diferente esse Tá diferente Mas a média diária global Essa semana? 5 barra 6 Aparentemente aqui é a média De 5 pra 6 Cara 14 horas em Honkai Star Rail É jogo né Prefiro acreditar que isso é jogo Né Esse Honkai TFT 3 horinhas Só joga um game Deve jogar um gamezinho por dia Como quem não quer nada 50 horas aqui no Discord Não tem horário pra dormir ele Provavelmente ele é um vagabundo digital O Rafa faz os horários dele 20 horas de TikTok Ou de Instagram 7 e meia de TikTok 3 e meia de Chrome O uso diário dele é 7 horas por dia 7 horas por dia Tá bom Ou você quer mais bebê Marumi Ó cara 6 horas e 36 minutos 2 horas de Twitch 36 de Instagram 32 de CapCut Fazendo edits do Kenza 27 de WhatsApp TikTok Cadê? Não deu pra ver ali né O TikTok Mas o aplicativo mais usado É esse aqui mesmo Que apareceu Que a gente já falou E a média diária dela É 4 e meia Mas você fica bastante Em computador também né Marumi ou não? Ah não Esse aqui é só hoje galera Tá cedo Porque geralmente aqui Tem dia que é 10 horas Um dia normal é 10 horas Domingo às vezes era mais ressaca Tal Meio bastante né Kaique Só uso o celular Como passatempo só Fico 100% no PC Afinal a minha vida profissional Tá nele Kaique 5 horas Ok Quase 10 de Insta 3 de Zap 2 de YouTube Câmera Locket Spotify Chrome 21 do Chrome A gente já sabe Vamos ficar comentando também né Vai 18 minutos Pra escolher algum no iFood Pelo visto não é só escolhendo Às vezes é pra rastrear Ficar procura no entregador Foto Lightroom Discord Pinterest Real Só usa o celular Pra ver os vídeos bobos Tô vendo 4 horas no Instagram 4 horas no YouTube Um pouquinho de Zap TFT pra jogar também Vê um videozinho no YouTube Já fecha No Facebook Já fecha E vai pro Twitter Média de bloco aí Média de 3 horas Do João Otávio Tá muito ok Agora esse aqui 30 minutos Na semana 8 é no Twitter 6 e meia no Zap Que é a FK Arena Deixa eu aditar a FK Arena Ele é tipo uma plataforma Com vários jogos Ou ele é um jogo só Tiro de Glock 5 horinhas de tico-tico 4 horinhas de Instagram 3 e meia de Google Chrome Usa bastante Google Chrome Ele deve mexer Numas abas normal E 2 horas de Zap Tá bom O que mais? Contexto Que eu acho que deve ser De joguinho Facebook E boa boa Eita paisão Cuidado Com o tigrinho Telegram pra ver anime E Safari Cara o mesmo cara Já se entregou Que é só uma hora Na semana dele no Safari É pra fazer peripressas Ele mesmo já entregou Deve dar uma média De 12 minutos por dia né TikTok Telegram Instagram Zap Muito tempo no Netflix Ele vê uma série mesmo E aqui no YouTube Deve acompanhar muitos canais De YouTube Hugo Mestre no TikTok 8 horas 4 no Twitter 4 no Telegram Discord Max pra ver sua série Zap 46 minutos na semana Lembrando que foi em 4 dias Então 40 por 4 Vai dar 12 mais ou menos aqui 12 pra 11 A média dele De usar o Chrome E fazer aquela gerência Aquela troca De óleo iPhone do Gustavo Na semana Aparentemente 35 de YouTube 7 de Instagram 5 de TikTok E Twitch Prime Video Também é 5 Safari Bastante tempo Spotify Bastante Zap LinkedIn Pra fazer os contatos dele Deve trabalhar com algo lá Pra se divulgar Twitter Grindr Eu não conheço Deixa eu ver O que é esse Grindr Aí tem fotos Discord O primeiro que eu vi Com o Twitter O Grindr Parece que é um Tinder É um Tinder LGBT É isso? E ele tem Tinder normal Ele dá tiro Pros dois Tá? Se chegou até aqui Deixa o seu like E entre no Discord E manda o seu screen time Beleza?